O que é que é a Quinta Duas para mim? É um paraíso. DJ Firmeza na casa. DJ Firmeza na casa. Aqui foi onde nasceu esta música, tipo dita Batida ou Coduro de Lisboa. E ainda a editora Príncipe Pensa catapultou lá fora, pegaram esta música e mostraram às pessoas com quem hoje são estes putes, estes putes são de Lisboa. Não me esqueço de mais. Um loop, um de quatro e outro. Está a bombar, está feito. Piquei nervoso. Pronto, foi assim. Até a vez de festas aqui no bairro, eu comecei a produzir, a tocar e o pessoal sempre a puxar mais para mim. E a dar força, e a dizer, pá, nervoso, pá, continua, a pessoa que traz um bom caminho. Pá, o nervoso é como um sol para esta música. O sol nasce e o sol se põe, mas continua a nascer e a se pôr para as outras pessoas do outro lado. O nervoso é isto. Ah, mas o Firmeza respeita muito o nervoso, porque o nervoso é como se fosse o pai dele. Também gosto da maneira de tocar. Não, quando tu começas a tocar assim. E tem firmeza na casa. Eu acho que a música lá fora já é reconhecida. É uma coisa mesmo, algo único. Eu nunca pensei em viajar porque estou aí tocar a minha música. Mas, epa, deu para ver que nada é impossível, né? O Milo Cox é muito bom a fazer as melodias. O Milo Cox é muito bom a fazer as melodias. O Milo Cox é muito bom a fazer as melodias. O Milo Cox é muito bom a construir o som. E eles complementam-se. Até para começar um beat meu, eu tenho que fazer o teste em beatbox. Depois, memorizo e faço em casa. Estamos aqui com um estúdio mínimo, mas, com o mínimo, fazemos faixas intermedias. Nós estamos aqui para mostrar a diferença, a mostrar que a nossa música vale a pena. Mas assim, o Duro nasce entre Lisboa e Luanda. Eu que nasci cá, não é? Para mim, isto é a representação mais bruta que eu posso ter de África. Saque pra mim? João Stande a favor e reprova sempre foi a found النica. Obrigada como senators. Obrigado.